Fala galera, vai começar mais um vídeo e hoje o conteúdo é treino. É o primeiro de quatro vídeos que serão postados aqui, mostrando previamente o dia a dia de treinamento de goleiro com trabalhos de situação de jogo. Mas antes de começar o conteúdo, já vai se inscrevendo aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, fica por dentro de todas as novidades que está acontecendo por aqui. Eu sou o Jefferson Adão, seja muito bem-vindo, bora lá! Se inscreva no canal! 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 Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo aqui no canal! Estamos juntos! Tchau! 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 Tchau!